Essa opção é individual, por cardápio. Ela fica aqui na opção marketing, suas promoções e aqui nós temos algumas opções de promoções liberadas. Caso o cliente queira aderir a uma promoção, nós temos a opção de trabalhar com promoções aqui. São esses aqui que estão liberados. Nós temos porcentagem de desconto por carrinho no carrinho, porcentagem de desconto no item selecionado, entrega grátis e alguns outros aqui. Vamos dar uma olhada aqui em entrega grátis? Eu vou fazer um resumo aqui de como são as promoções e como você utilizar em cada cardápio. Aqui você consegue inserir uma chamada, aqui uma descrição e aqui a imagem. Você pode alterar ela aqui. Próximo, aqui você vai ter 100% de desconto, que significa o que? A entrega grátis para pessoas que comprarem, para pessoas que efetuarem uma compra de 100 ou mais. 100 reais ou mais. E aqui você pode desmarcar também e não marcar o valor mínimo. Qualquer valor que a pessoa comprar, ela vai ganhar a entrega grátis. Próximo, aqui você tem algumas configurações, tipo de cliente, tipo de pedido. Aqui você pode deixar marcado que a pessoa só vai ganhar a entrega grátis se ela fizer a compra no dinheiro. Então tem como você configurar para que o cliente só compre apenas uma vez, que ele ganhe essa promoção apenas uma vez. E marcar promoção como? Nós temos aqui não exclusivo, exclusivo e promoção extra, tempo de exibição que você consegue configurar também. E você consegue adicionar um cupom aqui, cupom entrega grátis. Você dá um nome que você achar interessante aqui. E salvar. Deixa eu te marcar aqui. Salvar. Nós já estamos aqui com ele pronto, mas ainda não está habilitado. Pode se habilitar. E está feito. Nós temos aqui, aqui você consegue ver, entrega grátis, a imagem. O cliente obtém 100% de desconto na taxa de entrega e as condições. Isso aqui você pode criar para vários formatos aqui. Só você dar uma olhadinha de um por um, a configuração é praticamente a mesma. Tem algumas informações para eu te orientar aqui. E esse foi um vídeo de promoções. E esse foi um vídeo de promoções.